E o dia de finados está chegando, né? E o prazo para reformas e as limpezas nos cemitérios de Joinville termina agora, no próximo sábado. Por isso, muita gente aproveitou esse último final de semana agora para deixar os túmulos em ordem. Um trabalho de força, mas também de delicadeza. Para reparar as marcas que o tempo deixa e acalentar a saudade. Mãe, pai e um irmão e uma irmã. Vem aqui, lembra deles e até mata um pouquinho. Bate uma saudade e a vida continua, né? Os últimos dias têm sido movimentados nos cemitérios de Joinville. Ainda não é para trazer as flores. Os acessórios mais usados são baldes, vassouras, produtos de limpeza. Tudo para deixar os túmulos mais bonitos. Quem pode, vem até aqui com antecedência. Para fazer o serviço com calma e deixar tudo pronto para as visitas no dia de finados. Eu estou tentando limpar o túmulo dos meus sogros, né? Daqui a pouco nós vamos lá no meu pai e na minha mãe também, né? Que tem os mais familiares aqui também, lá em cima também tem. Só que tudo num dia só não dá, né? Para que tenha água suficiente para todo o trabalho, as caixas e tubulações foram substituídas este ano. Um caminhão-pipa da Companhia Águas de Joinville também está disponível para fazer a reposição nos reservatórios. Também é possível fazer pequenas reformas, desde que tudo fique pronto até o dia 29. O próximo sábado é a data limite para as manutenções. Os cemitérios também devem ser equipados com banheiros químicos. E nos próximos dias, os comércios de flores começam a se instalar nas imediações. Até lá, tem outros profissionais aproveitando a data para fazer renda extra. A Cláudia trabalha à noite como operadora de produção e, de dia, atende os clientes que solicitam limpeza e pintura dos letreiros nas lápides. Só na última semana, foram mais de 100 pedidos. Até agora, só eu, assim, tirei no mínimo uns 2 mil e meio. Por aí por baixo, sabe? Porque daí a gente vai gastando, vai comprando os ingredientes. Então, por aí foi um 2 mil e meio. Com a pintura bem legível, agora o restante do trabalho é com a dona Alda. Carinho de mãe não vai faltar para lembrar do filho no próximo dia 2. Todos os anos a gente está aqui. Todos os anos. Tem mais familiares, tem pai, mãe, irmão, sobrinho, sogra, tudo por aqui. E esse aqui era o meu único filho. E está aqui.